O Salão dos Ossos Versão Brasileira Herbert Richards Rápido, está se aproximando! Depressa! Estão chegando bem perto! Pune! Pune no chão! Pune, continue correndo! Pune, depressa! O que houve? Há algum problema com o meu arco. Pode deixar, eu dou um jeito neles. Mas que droga! Minhas baterias estão fracas! Rápido, sob o meu escudo! Eles nunca atravessarão isso. Ah! Nossa! Suas baterias também pifaram! Se não sairmos logo daqui, não serão só as baterias que irão pifar! Fujam! Música Não, 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 não! 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 Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não, não! 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 Não, não, não! Não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, 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 não! E agora, não, não, não! Não, 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 não Inútil! É a nossa chance. Rápido, temos que recarregá-las no Salão dos Ossos. Mas ainda não sabemos como chegar lá. Vamos, temos que achar um guia. Então, o Salão dos Ossos, hein? Isso é uma grande piada. Não tem sinal de cidade, nem de guia, nem de nada. Eu sou alguma coisa. Quanto a isso, não há dúvida. Mas o quê? Oh, o que é isso? Está com cara de quem nunca viu um anãozinho antes. Mas acontece que não estamos vendo você. Desculpe. É touro o anãozinho para sua alegria. E não me parecem muito alegres. Em que posso servi-los? Em nada, só estamos procurando um cemitério. Oh, o Salão dos Ossos, por acaso? Você sabe onde fica? Que tipo de guia eu seria se não soubesse? Você é um guia? Pode nos levar lá? Ora, mas é claro. É? E quanto vai nos custar? Bem, por enquanto, digamos que a sua companhia será o meu pagamento. Gostei do preço. Ah, droga. Esse é o pequeno grande cânion. Então, nós já chegamos? Quando é que a gente vai chegar? Andem, vamos. Estamos quase chegando. Não vejo nada de formidável nisso. Olhem. Ah, nossa. Isso é idiotíssimo. Esse Hector deve ter minhoca na cabeça. Vamos lá, Uni. Você consegue. Espera aí, espera aí. Eu disse que tinha minhotas na cabeça do Hector. E não pedras na minha cabeça. Ora, esse palhaço não sabe para onde está indo. Como pode ter certeza, Eric? Sei lá, acho melhor dizermos para o Hector cair fora. É. É. Vamos. Boa ideia. Mas primeiro temos que alcançá-lo. Ei, Hector. Você disse que nos levaria ao Salão dos Ossos. E fiz isso. Aí está, meus amigos. O Salão dos Ossos. Nossa. Droga. Não dá para fingir que não encontramos? Vamos logo. Rápido. Esse lugar me dá arrepios. Todos os lugares neste mundo são de arrepiado. A força da caveira. A lenda diz que brilha com a força dos heróis enterrados aqui. E então, o que é que você está esperando? O Hector quer sair daqui mais rápido que nós. Ela vai nos engolir. Acho que é para colocarmos nossas armas na caveira. O que é que você está esperando? E agora, o pagamento por tê-los trazido aqui. Vingador! Entreguem suas armas. Então você é o guia, queremos ser pago. Verdade. E o pagamento tem que ser feito agora. Cuidado! Nada feito, Vingador. Esperem! O mestre dos magos disse, nas trevas, olhar para a luz. Rápido, todo mundo dentro da caveira. Esta é a luz. Isto é horrível. Não! Nós fizemos isso? Eu não sei. Esta batalha com o Vingador não é mais de vocês. Vão. O que está acontecendo? Sinceramente, eu não sei. Vá! Se atrevem a me desafiar. Verão que não é possível. Dentro deste salão, Vingador, nossos poderes são suprimentos. Estamos em casa? Não, mas estamos fora do salão dos ossos. E bem longe do Vingador. Mas não muito longe. Vamos sair fora. Isto aqui está desmoronando. Continuem entrando. Não temos muito tempo. Se este lugar é a fonte do seu poder, então eu não tenho outra escolha. Ainda bem que conseguimos recarregar nossas armas. Vejam. Mas acontece que a carga dura 300 anos. Como apenas, Tom? Mas o que é aquilo? Vocês acham que vencemos o Vingador? Espero que sim. Eu acho que isso responde a sua pergunta, Presto. Nossa! Onde será que o Vingador recarrega as baterias dele? Será que a gente ainda vai conseguir sair deste lugar? Quando chegar o momento, alunos, acharão o caminho.